Música Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que tem em comum o crescimento desordenado, maligno de células que invadem os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se, metástase, para outras regiões do corpo. O câncer é uma doença com incidência crescente em todo o mundo, principalmente em função do aumento da longevidade das pessoas. Segundo dados do Inca, Instituto Nacional do Câncer, estima-se a ocorrência de mais de 500 mil casos da doença no país. O câncer é um importante problema de saúde pública em países desenvolvidos e em desenvolvimento. Merecendo cada vez mais pesquisas com a finalidade de obter melhor qualidade e humanização na assistência aos pacientes com essa doença. As causas de câncer são variadas, podendo ser externas ou internas ao organismo, estando ambas interrelacionadas. Apesar das causas variadas, avançou-se muito no tratamento do câncer nos últimos anos, tanto no âmbito tecnológico quanto na abordagem multiprofissional e no atendimento individualizado dos pacientes. As principais abordagens do tratamento do câncer são Cirurgia O tratamento cirúrgico é cada vez mais conservador, resultando em uma maior preservação dos órgãos. Quimioterapia A quimioterapia passou a utilizar medicamentos específicos como antagonistas hormonais, anticorpos monoclonais e modalidades da terapia alvo dirigida. Radioterapia Na área da radioterapia, atualmente há máquinas com muito mais precisão, programadas para irradiar apenas o tumor, preservando ao máximo os órgãos saudáveis adjacentes. Mas um dos grandes avanços no tratamento do câncer, e que merece destaque, é a medicina personalizada. Ou seja, estuda-se o perfil biológico do tumor, identificando as alterações genômicas específicas para definir a terapêutica a ser adotada para cada paciente, garantindo uma melhor sobrevida e qualidade de vida. Eu acho que isso é uma tendência, cada vez mais a gente está entendendo melhor a doença, então características específicas da doença podem permitir um tratamento alvo, uma terapia alvo, uma terapia mais específica, com cada vez menos efeitos colaterais. Então, acho que essa é uma tendência que está acontecendo já, mas de novo, eu acho que a gente, entendendo muito da doença, a gente tem um benefício aí no controle dos efeitos colaterais, efeitos adversos, mas é preciso individualizar esse tratamento também para a pessoa. Então, eu preciso entender quais são os seus hábitos, o que é importante para ela, qual é essa rotina, para eu poder adequar isso da melhor forma possível, e aí eu vou estar melhorando também essa qualidade de vida dela. Então, eu gosto até de falar que a gente quer oferecer uma vida com qualidade, da melhor forma possível, isso só vai ser possível mesmo se a gente conhecer essa pessoa e puder individualizar cada vez mais. Os horários dos medicamentos, a frequência com que ela vem, eu acho que isso já está acontecendo. Cada vez mais sobrevida e qualidade de vida passaram a ser os dois principais objetivos do tratamento do câncer. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, qualidade de vida pode ser definida como a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais vive e em relação aos seus objetivos. Olha, a qualidade de vida está relacionada com aquilo que você atribui de valores para você mesmo, né? Então, é claro que existe uma definição da Organização Mundial de Saúde que percorre por vários aspectos, né? Desde o aspecto físico, emocional, espiritual, mas eu acho que acima de tudo, tanto para o paciente oncológico, quanto para pessoas em geral, é preciso perguntar para elas o que importa na sua vida, né? O que lhe oferece uma qualidade de vida e é um universo de possibilidades. Então, eu acho que o mais importante para mim é perguntar para cada pessoa o que importa na sua vida, né? Quais são os seus valores, como você relaciona isso com a sua qualidade de vida. A mensuração de qualidade de vida do paciente oncológico através da anamnese e questionários é um importante recurso para avaliar os resultados do tratamento na perspectiva do paciente. A preocupação com essas medidas tem levado à validação de índices de qualidade de vida no tratamento de diversos tipos de câncer, com base na avaliação do estado físico geral, capacidade funcional para o trabalho e atividades domésticas, interação social no âmbito de trabalho e no familiar, função cognitiva, concentração e memória e estado emocional, ansiedade e depressão. Recentemente, no serviço onde eu trabalho, nós começamos a aplicar um questionário de qualidade de vida para pacientes antes do transplante de medula óssea. E mais do que preencher os itens e as questões que a gente precisa perguntar para saber a qualidade de vida, para mim, o grande diferencial foi a oportunidade de ampliar e conhecer um universo do paciente que quando a gente foca só em sinais, sintomas, nas queixas, a gente não conhece. Então, eu acho que nós profissionais, para lidarmos com outras pessoas e para fazermos parte desse tratamento que vai mudar tanto a vida dela, a gente precisa conhecer a outra pessoa. E não tem como conhecer a outra pessoa nesse momento se você não perguntar sobre o que importa para ela, seus valores, seu propósito, o que é a qualidade de vida. Então, eu acho isso fundamental. Dentre os principais valores em relação à qualidade de vida pelo paciente com câncer, estão o convívio social e a família. Olha, algumas pesquisas sobre qualidade de vida, e mesmo na prática do dia a dia, os pacientes se relacionam muito em relação à família. Então, os relacionamentos são muito importantes. E no paciente com câncer, quando ele inicia um tratamento, muitas vezes ele é privado disso. Ele tem que sair da sua vida social, muitas vezes a estrutura da família também fica prejudicada. Então, o que eu ouço muito é a importância dessa relação com a família. É lógico que entram aí outros aspectos. A gente sabe que o tratamento para o câncer, principalmente a quimioterapia, te priva de muitos aspectos, te modifica. Então, alguns pacientes trazem a importância da imagem, principalmente nas mulheres, a gente fala sempre em relação ao cabelo, a sobrancelha, o aspecto físico, o aspecto profissional também. Então, os aspectos são múltiplos numa doença que também é muito heterogênea, dependendo da localização, do tipo de câncer, do tipo de tratamento. Mas o principal que eu ouço, pelo menos, é em relação à família. A família importa muito nesse momento. A monitorização dos sintomas da doença e dos efeitos colaterais da terapêutica são aspectos importantes que influenciam a qualidade de vida dos pacientes com câncer. Quando várias opções terapêuticas se apresentam, o princípio bioético da autonomia requer que o paciente seja informado dos efeitos colaterais possíveis, permitindo-se que ele mesmo possa estabelecer os seus parâmetros de qualidade de vida associados a esses efeitos. Os quimioterápicos avançaram muito e, geralmente, são bem tolerados pelos pacientes. Mas, às vezes, os efeitos colaterais levam a recusa do paciente a continuar os ciclos quimioterápicos, diminuindo a sua qualidade de vida relacionada à saúde e comprometendo a eficácia do tratamento. Nessa fase, é muito importante o monitoramento em relação à terapia utilizada e seus efeitos. Sendo assim, o farmacêutico oncológico exerce papel importante no controle dos efeitos adversos e nas consequências do tratamento sobre o desempenho físico, psicológico e social do paciente. Em relação ao monitoramento, o farmacêutico também vai ter um papel fundamental, considerando que a prescrição dos medicamentos antineoplásicos, na sua grande maioria, é realizada pela superfície corporal do paciente. Então, o farmacêutico vai precisar checar o ajuste da dose, se ele está adequado, também levando em consideração os riscos de toxicidade que podem estar relacionados à dose que está sendo prescrita. Além disso, tem a questão dos ajustes que vão ser necessários, considerando a idade do paciente, presença de algumas comorbidades que o paciente apresente, ou ainda disfunções orgânicas, em especial as disfunções renais e as disfunções hepáticas, que podem comprometer a farmacocinética do medicamento e os resultados terapêuticos do paciente. Então, para mim, o farmacêutico tem um papel fundamental. Por quê? Uma coisa é a consulta com o médico, com a enfermagem, onde ele vai receber algumas orientações. O outro momento é quando, com o farmacêutico, ele vai pegar aquelas medicações, ele vai olhar, vai ser feita toda uma revisão de como ele tem que tomar aquele remédio. E é fundamental que o farmacêutico converse com essa pessoa e entre em contato com a rotina dessa pessoa. Porque não adianta eu, como médica, prescrever, ah, vai tomar isso de 8 em 8 horas, né? Mas que horas vai cair essa de 8 em 8 horas? O que meu paciente vai estar fazendo naquela hora? Ele vai estar no trabalho? Será que ele vai estar em casa? Qual é o melhor momento para eu ajustar o horário daquele medicamento? Então, eu acho que o farmacêutico tem condição, conhecendo a pessoa e fazendo essa anamnese, né? Conversando com o paciente, de adequar isso da melhor forma possível à rotina dele, sem interferir tanto na sua qualidade de vida. Então, eu acho que isso é fundamental. A equipe multidisciplinar, composta por vários profissionais, também cumpre um papel importante no tratamento e na qualidade de vida do paciente. Eu acho isso extremamente importante, o papel da equipe multidisciplinar. Eu acho que a gente tem que lembrar que somos muitos profissionais cuidando desse paciente, né? O farmacêutico está incluído nessa equipe, mas a gente precisa almejar a interdisciplinaridade, que é o quê? A comunicação entre esses profissionais de forma a beneficiar o paciente. A oncologia vem se desenvolvendo de uma forma muito ativa nesses últimos anos, através de novos tratamentos e tecnologias que proporcionam mais sobrevida. E os profissionais da saúde tornam-se cada vez mais corresponsáveis pela qualidade de vida do paciente. Então, a sobrevida está cada vez melhor, realmente. E não é só sobreviver que importa, né? Mas de que forma essa pessoa está convivendo com essa doença e com esse câncer. E nesse sentido, a qualidade da vida dessa pessoa é fundamental. Então, eu acho que nós profissionais da saúde precisamos cada vez mais nos dar conta disso, entrar mesmo em contato com esse universo que é o outro, parar para conversar, parar para escutar principalmente, porque em geral a gente é muito treinado para falar. O médico já tem um discurso pronto, o farmacêutico também. Todos nós temos discursos prontos para tratar daquela doença. E quantas vezes a gente não esquece de olhar no olho daquela pessoa, de escutá-la, de percebê-la, de entender qual é o seu ambiente familiar, o seu ambiente social, quais são os seus valores. Então, eu acho que isso é fundamental. Vai ser um tema cada vez mais presente. E eu espero que isso comece na nossa formação profissional, que é outra coisa que é difícil. Se isso começar na nossa faculdade, já vamos ter profissionais com outras características, com outras cabeças. Então, eu acredito que isso já tenha que ser o presente mesmo e o futuro. Legenda Adriana Zanotto